Foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que atualiza a ADRU, Desvinculação de Receitas da União. Na prática, ela permite ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos. A PEC agora segue para a votação no Senado. O orçamento da União tem despesas obrigatórias que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia da Previdência Social, a outra do Funcionalismo Público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da Educação e Saúde. Elas são de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas. Para permitir ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos, desde que sejam os chamados recursos livres, foi criada a ADRU, a Desvinculação de Receitas da União. Nesta quarta-feira, ela foi aprovada com novas regras. Em segundo turno, na Câmara, com 340 votos a favor e 96 contrários. O relator da proposta, deputado Laudívio Carvalho, explica como vai funcionar o mecanismo. Um hospital está sendo construído, o dinheiro acaba. E se o hospital vai ficar parado? Aquela obra vai ficar inacabada até perder? Não. O governo pode, então, trabalhar de maneira mais flexível, retirando parte desses recursos e colocar no hospital. Por exemplo, se tiver uma obra numa estrada, pode-se parar a estrada, mas não pode-se parar um hospital. A saúde tem que ser preservada ali. Não se pode parar a construção ou a reforma de uma escola. Tem que ser preservada. Até 2014, a Desvinculação de Receitas da União permitia ao governo remanejar até 20% de parte das Receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentou para 30%, mas, para seguir para a sanção presidencial, a proposta precisa vencer outra etapa. É aqui no Senado que a Desvinculação de Receitas da União vai passar por mais um teste. São necessárias mais duas votações na Casa, com pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada uma das votações para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também poderá ser utilizado por estados e municípios do país.